Chukim, dogmas ou estatutos dogmáticos. Nós temos uma outra divisão, categorias de mitzvot, de preceitos da Torá, que seria uma divisão temática, seguindo uma linha de raciocínio, uma abordagem racional, supraracional, as mitzvot são divididas em três categorias, Chukim, Mishpatim e Eidut. Vamos falar em separado de cada uma delas. Chukim seriam aqueles preceitos dogmáticos, aqueles preceitos que não têm explicação plausível, que não têm uma lógica racional. Proibição de misturar carne e leite. A carne é kasher, o leite é kasher, mas a Torá nos proíbe misturar carne e leite. Por que motivo e por que razão? Assim como a Torá proíbe fazer uma roupa, a mesma roupa de lã e de linho, que haja lã e linho na mesma roupa, uma proibição. Qual o motivo disso? Ou as leis de purificação que envolvem Pará do Mar, o chamado novilho vermelho, uma vaca vermelha, algo muito raro, que na história só houveram nove exemplares até agora, o décimo vai aparecer com a chegada de Mashiach para esse processo de purificação, mas todo esse ritual não é algo lógico, racional, algo que possa ser entendido. Se fala que o próprio rei Salomão, mais sábio de todos os homens, que conseguiu entender o significado de muitas mitzvot, mas quando ele se deparou com essa, ele se rendeu, falou que nem ele consegue, com seu intelecto mesmo genial, entender o significado de todos os aspectos dessa mitzvah. Portanto, existem na Torá algumas mitzvot que definitivamente se enquadram nessa categoria de chukim, mitzvot que para a nossa mente, na nossa visão intelectual, elas não oferecem explicação, elas não têm razão de ser. Nós não entendemos o seu significado, às vezes elas parecem até contraditórias, ou às vezes elas desafiam até o nosso intelecto. Nós temos algumas dessas mitzvot na Torá, e talvez nessas que nos desafiam, aqui talvez fique até mais patente que a pessoa está cumprindo e aplicando para realizar a vontade de Deus, porque ele não se identifica, ele não entende, não percebe o porquê, a razão, não sente, etc. Mas estão aí os chukim, os chamados dogmas, esses estatutos sem explicação plausível para nós. Na realidade, eles são supraracionais, estão acima do alcance do nosso intelecto, e mesmo assim eles devem ser cumpridos simplesmente por se constituir na vontade de Deus. Isso seriam os dogmas, os chukim. Obrigado.